Olá, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje vai ser essa flor aqui de EVA, espero que vocês gostem, então não saia daí para acompanhar a lista de materiais. Eu gravei também esses raminhos aqui super fofos, então, espero muito que vocês gostem. Vou usar também EVA, tesoura e também um palitinho de churrasco aqui. Coloquei aqui, essa tesourinha de picotar, mas pode ser até só a tesoura normal. Agora eu vou dar as medidas para vocês. Eu vou usar três cores, como vocês estão vendo aqui. O verde eu vou usar um pedacinho com 5,5 cm de largura por 14,5 cm, o amarelo 8 cm de largura e de comprimento 23 cm. E esse aqui, que é o na cor rosa, 8 cm de largura e de comprimento 47. Agora eu vou, com todos os pedacinhos, eu vou passar cola quente, ó. Vou passar cola quente aqui em um lado só e vou colar, ó. Todos os pedaços eu vou fazer isso aqui. Passar cola e vou colar. Pronto, eu colei todos os pedacinhos, ó. Estão todos colados. Agora eu vou cortar. Eu vou cortar com essa tesoura. Não sei se vai ter algum que eu vou estar cortando com a outra, vou ver, ó. Tá vendo, né? Eu vou fazer isso aqui até chegar no final. Cortar todinho. Pronto, cortei todos os pedacinhos. Ó, cortei tudo aqui. Aí eu vou começar com esse. Eu posso fazer ou no paletinho aqui de churrasco, ou então eu posso fazer puro também. Só que eu vou fazer aqui. Vou pegar um pedacinho desse, não vou usar ele todo. Vou enrolar aqui, ó. Esqueci de passar cola. Ó. Com a mão eu vou tirar esse pedaço. Então eu vou fazer só... O meu ali. Pronto, colou. Aí eu vou vir aqui, ó. Vem aqui por cima e vou pegar esse, ó. E vou colar ele aqui, ó. Ó, colando assim, ó. Tá vendo? Estamos passando a cola. E vou... Aqui, ó. Eu vou dando a volta aqui. Pra deixar a cola bem cheia. Olha, eu tô chegando aqui no finalzinho já. Depois eu vou colocar um pedacinho de aveia pra cobrir essa parte feia. Agora eu vou pegar o pedacinho na cor verde. E vou fazer a mesma coisa com ele aqui, ó. Eu vou enrolar. Só que eu vou enrolar ele só uma vez. Eu cortei ele muito grande, porque eu tô percebendo que ele vai ficar grande. Eu vou ver aqui. Olha, eu colei aqui, quase que não dá. Eu achei que ia ficar grande, mas quase que não dá. Olha só. Eu tô puxando aqui, ó, pra dar, pra não faltar. Porque senão eu vou ter que fazer outro aqui. Ó, então eu vou colar aqui. Vou segurar um pouquinho aqui pra colar. Olha, colei aqui tudo. Eu esqueci de falar com vocês que eu ia cortar esse círculo. Já cortei esse círculo do mesmo tamanho aqui. Mas pode passar. Esse meu eu cortei bem maior. Quer ver? Deixa eu botar aqui pra vocês. Cortei um pouquinho maior. Tá vendo? Passando. Mas não tem problema. Agora é só passar a cola aqui, ó. Ó, passo a cola aqui e vou colar esse círculo pra esconder essa parte feia que vocês estão vendo aqui. Ó. Olha, agora o restante do amarelo eu vou encaixar ele aqui, ó. Ó. Por isso que eu deixei passar esse círculo, porque eu vou encaixar o amarelo aqui, ó. Pra ficar bem aberta a flor. Ó. Aí eu vou passando a cola e segurando aqui pra colar. Pronto. Terminei de colar a parte amarela. Olha só como que ficou linda essa flor. Eu achei que ficou muito linda. É pra ver também esses raminhos aqui, ó. Então, colocar junto os raminhos com a flor. Eu acho que vai ficar muito bonito. Então, beijão a cada um de vocês e até a próxima aula.